Bateu na cabeça Doeu? Doeu? a doeu doeu doui doel doel do tio vem cá Dickio titio ai titio ai titio ai titio ai titio agora bateu na minha cabeça agora bateu na minha cabeça titio as figurinhas de João Verde você quer pegar a figurinha de João Verde? as figurinhas dele ai titio quer brinca com as bolas quer brinca com as bolas quer brinca com essas mas bolas ai titio olha pra mamãe mamãe e cebolinha você quer ir na mamãe? desce vamos lá vai titio vai titio vamos brinca com essas bolas weão brinca com essas bolas vai Então vai gatinhando, vai gatinhando Você vai voltar Vai andar pra cá Pra pegar a bola Vai andar pra pegar a bola Qual bola você vai pegar? Essa aqui Essa aqui de vôlei Chuta Chuta essa bola Chuta essa bola Vai lá pra cozinha Pra ver o que elas estão fazendo Tão bom, tão bom Tietinho te leva Vamos Vamos, olha lá praia Vai gatinhando então Cuidado, devagar Tô segurando minha mão Tá segurando a mão do tio Quer soltar a mão do tio? Vão andando, vão andando Olha lá, olha a bola Que ela tá fora E aí, vamos levar as bola pra lá Olha Tchau, tchau Tchau Tchau